Olá pessoal, fique ligado nos destaques do Jornal da UFIS desta quinta-feira. A UFIS realiza o Fórum de Economia Criativa em São Cristóvão, que acontece no próximo dia 25, terça-feira, às 9 da manhã, lá na Praça São Francisco, sendo uma parceria da Fundação de Cultura e Turismo João Bebiágua com a UFIS. Além disso, a gente repercute a campanha do Setembro Verde, que é organizada pelo Hospital Universitário, a fim de discutir a doação de órgãos e tecidos aqui no Estado, já que Sergipe tem um dos piores índices do país no quesito doação de órgãos e atualmente já conta com uma lista de espera de doações de 204 pessoas. Essas informações você confere no Jornal da UFIS às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações é só acessar nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.